Eu tô aqui, Lili, eu tô aqui Você já me perdeu na multidão Eu vim a pé de São José Só pra entrar no seu cordão Que confusão! Eu tô aqui, Lili, eu tô aqui Você já me perdeu na multidão Eu vim a pé de São José Só pra entrar no seu cordão Ah, meu carnaval Não tem graça sem Lili Mesmo sem ela me ver Dançando aqui na pista Na sexta-feira da pré No mercado da boa vista Na sexta-feira da pré No mercado da boa vista Ah, Lili, você não se lembra mais Das ruas estreitas, dos becos Onde a gente brincava nos nossos carnavais No bairro de São José Mas eu tô aqui, Lili, eu tô aqui Eu tô aqui, Lili, eu tô aqui Você já me perdeu na multidão Na multidão eu vim a pé de São José Só pra entrar no seu cordão Eu tô aqui, Lili, eu tô aqui Eu tô aqui, Lili, você já me perdeu Na multidão eu vim a pé de São José Só pra entrar no seu cordão Ah, meu carnaval Não tem graça sem Lili Mesmo sem ela me ver Dançando aqui na pista Na sexta-feira da pré No mercado da boa vista Na sexta-feira da pré No mercado da boa vista Ah, meu carnaval Não tem graça sem Lili Mesmo sem ela me ver Dançando aqui na pista Na sexta-feira da pré No mercado da boa vista Na sexta-feira da pré No mercado da boa vista Eu tô aqui, Lili, eu tô aqui Você já me perdeu na multidão Eu vim a pé de São José Só pra entrar no seu cordão Que confusão Eu tô aqui, Lili, eu tô aqui Você já me perdeu na multidão Eu vim a pé de São José Só pra entrar no seu cordão Só pra entrar no seu cordão Ah, Lili, eu tô aqui Eu tô aqui no seu cordão Eu tô aqui no seu cordão Eu tô aqui no seu cordão